Olá a todos, tudo bem com vocês? Estou num novo ambiente, não é um ambiente, vamos dizer assim, lindo, belo, maravilhoso, mas foi um ambiente em que eu descansei a mente, descansei o corpo, e eu só tenho que agradecer por ter ele, por ter escolhido, e eu acho que eu feito uma boa escolha, tanto esta residência, este quartinho aqui, quanto o quarto que eu fiquei lá em Lisboa, foram ótimos, diria assim, foram espetaculares, não tenho do que reclamar, e falo pra vocês que a minha experiência foi boa e por que não recomendar, depois eu comento um pouquinho melhor sobre isso. Como vocês viram ali ao fundo, minhas malinhas já estão prontas. É, tem um intruso aqui, e um outro intruso bem ali, que também são os companheiros que eu encontrei por aqui, e o que eu quero falar nesse vídeo sobre o meu 16º dia, que eu fui conhecer Viana do Castelo, Castelo de Viana, eu sempre confundo, mas depois eu coloco aí certinho, porque é uma cidade mais ao norte, aqui de Portugal, quase na Espanha, e lá assim que eu cheguei, tentei localizar um mapa, a senhora que vende os tickets pro comboio que me ofereceu, quem tem boca vai longe, isso está comprovado, e de lá eu vi que tinha uma igreja bem no alto, eu falei, é lá que eu vou. Então, peguei um funicular, que eles chamam, que seria o bondinho pra ir até lá em cima, fiquei um tempo lá, a vista de lá é maravilhosa, vocês vão ver algumas fotos, eu até fiz vídeo de lá, e foi espetacular, muito bom, eu gosto muito disso da natureza, então eu tento buscar estar em contato com. De lá, eu perguntei pro senhor que vende os tickets do funicular, o que seria interessante pra conhecer, ele me deu algumas recomendações, e então eu fui até onde tem a torre, não, a ponte Eiffel, não é na França, e fui até onde fico forte também. E uma recomendação que ele me deu, que é típico da região, não tem como sair sem, que é a bola de Berlim, é o nosso sonho, só que daqui tem um gosto mais especial, não é só um creme, tem algum outro detalhe. Então, eu experimentei, e experimentei outros kits aqui, que eu adoro conhecer, saber, experimentar. Então, foi esse meu dia, fui de comboio, voltei de comboio, começou a fazer mais frio já, então, não está a mesma coisa das outras semanas, até vocês podem ver que eu já estou meio que pronta pra um frio, que eu vou sair daqui a pouco. E espero que vocês estejam gostando, está acabando meus vídeos, roteiro Portugal, mas espero que com esse uma experiência, uma prática, eu consiga desenvolver outros, mais voltado com o assunto educação financeira. Um beijo pra vocês, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!